Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer o vestidinho dessa bonequinha de cabelinho rosa. Então eu fiz aqui o molde. O vestido é bem parecido com aquele vestidinho da bonequinha de cabelo laranja, só que é diferente, ele é acenturado. Então eu fiz esse molde aqui, você vai receber o molde, vai cortar duas vezes no tecido, vai riscar, né? Coloca o tecido dobrado assim, olha, eu já cortei aqui para adiantar. Aí você vai riscar o molde, vai cortar no risco, tá? Vai ficar igualzinho o molde, tá? Duas vezes isso aqui. Então feito isso, vamos para a máquina costurar. Ah, e a parte de baixo, pessoal, eu ainda vou medir porque como eu fiz esse molde aqui um pouquinho mais cinturado, né? O vestido tá mais na cintura, então talvez eu precise diminuir aqui a sainha do vestido, que é a parte inferior, mas eu vou ver ainda. De qualquer maneira, a medida eu vou colocar, né? Junto com o molde. No caso, essa aqui é 13 por 57, tá? Vou ter que ter dobrado, então é 13. 57 vai continuar, mas eu posso diminuir aqui um pouco, tá? Então, pessoal, eu vou na máquina, eu vou costurar aqui, olha. Ó, deixa essa parte aqui para não confundir. Vou pegar aqui um lápis e vou marcar aqui. Vou pegar a caneta mesmo. Ó, cortou o molde, no risco, você vai costurar primeiro, ó, essa parte aqui é a parte das costas, tá? Com essa abertura. Então, eu vou passar uma costura aqui, onde eu tô com a caneta, onde eu tô passando com a caneta, tá? E todo o decote, em toda a volta do decote, com muita calma, fazendo as curvinhas bem direitinho, com calma. Aqui, olha, eu desço, meio centímetro, tá, pessoal? Costura não é um centímetro, não. Daqui, olha, para cá, é meio centímetro de costura, tá? Só. Então, você vai fazer isso aqui, ó, vai costurar aqui, aqui e aqui, tá? Aqui na manga, que isso aqui é o punho, né, que isso aqui é a manga, então, você vai costurar aqui, ó, também com meio centímetro, tá? Aqui também, na outra manga, com meio centímetro, tá? A princípio, vamos fazer só isso na parte de cima do vestido, na blusa do vestido, só isso. Então, eu vou costurar até aqui, aqui, e aqui, e aqui. Na sainha do vestido, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma bainha aqui, olha, fazer uma bainha dos dois lados, nas duas pontas. Vou fazer uma bainha aqui também, olha, aqui eu posso virar um centímetro, depois um, e passar, tá? Uma costura. Se quiser fazer uma, vou botar uma rendinha, esse é o que é o momento, que se a gente for diminuir, a gente vai diminuir aqui em cima, tá? Antes de franzir. Então, primeiro, eu vou fazer isso. Bainha aqui nas pontas e bainha aqui na barra. Vou colocar a rendinha pra quem vai colocar a rendinha, tá? Então, eu vou costurar ela mais lá e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz a bainha, né, aqui, aqui e aqui. Ainda não franzir, porque se precisar diminuir, eu vou cortar aqui, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui reservada a blusinha do vestido, né? Eu até coloquei a linha vermelha pra mostrar melhor pra vocês, ó. Onde eu costurei, ó. Aqui, toda a volta. E aqui. Olha bem. Só isso. A princípio é só isso aí, tá? Agora, o que a gente faz depois dessa etapa? Vamos pegar a tesoura, vão dar um pique aqui em toda a volta do decote. Cuidado pra não estourar a costura, ó. Eu fiz até duas costuras pra ficar bem vermelho, pra vocês verem bem onde eu costurei, ó. É isso aqui. Então, em toda a volta do decote, eu vou fazendo isso. Ó. Agora, eu vou virar, ó, pro lado direito. Virando, ó. Virando. Vou pegar o ferro aqui. Ó. Então, eu virei pro lado direito. A princípio, a gente vai virando e não sabe nem como tá, mas depois você olhando assim, você vai vendo o que que você já fez aqui. Então, aqui eu vou pegar um palito pra poder ajeitar aqui as costuras, ó. Tá? Então, é isso aqui. Agora, eu vou pegar e vou passar. Pra me facilitar pra próxima etapa. Então, aqui no decote, pessoal, se não der o pique, vai ficar tudo embolado, tá? Passar aqui mesmo. Tá? Passar aqui mesmo. Então, aqui se não ajeitar, a gente dá um... Então, é isso aqui. Então, agora, ó. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, ó. Deixa eu fechar a janela. Então, agora, pessoal, essa parte é muito importante. Vou pegar essa ponta, ó. E venho aqui com essa, ó. Do lado do outro. Junto aqui, ó. Tá vendo? Junto aqui. Isso aqui. Aí, eu vou começar a alfinetar. Partindo daqui, eu vou começar a colocar o alfinete. Ó, e vou juntando, ó. E venho aqui, vou juntando. Vou juntando. Quando chega aqui, ó, nesse punho, tá vendo? Que é a parte do... Que vai ficar do punho, eu junto a costura. As duas costuras, ó. E coloco o alfinete. E vou juntando, juntando, até chegar na outra lateral, na ponta da outra lateral. Tá? Assim. E agora, eu vou colocar o alfinete aqui também. Se você tiver dificuldade de costurar assim, tirando o alfinete, você alinhava. Essa parte toda que eu botei no alfinete, você pode fazer um alinhavo. Ó, tá vendo? Aqui já dá pra entender o que tá sendo feito. Aqui é a manga, e aqui é a lateral, as duas laterais, ó. Que a gente tá fazendo frente e costa, né? A vista e direito. Então, isso aqui, ó. Agora, eu vou costurar onde eu coloquei o alfinete, ó. Em toda a volta, tá? Até aqui. Tá? Vou fazer essa parte e vou mostrar. Então, pessoal, eu costurei, olha, em toda a volta, né? Aí, aqui, debaixo do braço, eu... aqui, ó, nessa curvinha aqui, eu dou uns dois piques em um, três. E aqui também, ó, debaixo do bracinho. E essa parte aqui, eu vou virar do lado direito. Sem ter feito a outra, tá? Só pra você entender o que tá sendo feito aqui. Aí, aqui, olha, eu vou... Eu puxo até aqui, onde tá a costura aqui do punho, essa costurinha daqui. E aqui, eu já vou ajeitando. Ó. Porque aqui é onde fica o forrinho, né, da blusa, do vestido. Então, aqui, ó, tá vendo? Tudo forradinho. Então, aqui, eu vou até pegar o ferro, já que tá aqui pertinho, ó. E eu vou... Bater aqui a costura. Então, pessoal, foi isso que foi feito, ó. Tá vendo? Todo forradinho por dentro. E por fora, bem acabado, e recorte também. Então, agora, vamos fazer esse aqui, ó. Aqui. Como é que a gente faz? Pega essa parte aqui da frente... Vou deixar aberto. Ó. Pega essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, não esquece que é da blusa, olha. Lateral, costas. Aqui é a parte que tá aberta das costas. Então, essa aqui é a lateral costas. Então, eu vou pegar a lateral das costas, que a abertura aqui é as costas. A ponta da lateral, ó, das costas, eu vou juntar com a lateral da frente, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou juntar. Juntou isso aqui, aí você vai... Alfinetando... Pra poder costurar. Ó. Vai fazendo, mesmo que não esteja entendendo, vai fazendo esse passo a passo, que depois você vai fazendo, vai costurando e vai entender o que tá sendo feito. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, as duas costuras, que é essa união aqui. Aí, eu venho juntando, juntando. Ó. Até chegar na outra ponta. Na lateral da outra ponta. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro, ó. Ó. Vou passar uma costura em toda a volta, tá? Então, pessoal, eu costurei, né? Ó. Em toda a volta. E agora, eu vou virar pro lado direito. Ó. Pego, coloco meu dedo aqui nessa costura da emenda, que é essa parte aqui, olha. E já vou virando. Pronto. Só isso. Pronto. Então, olha, aqui, ó. Ih, esqueci de dar o pique. Olha como é que fica embolado, olha, pessoal, quando dá o pique debaixo do braço. Não sei se dá pra ver que esse tecido é estampado, mas eu vou voltar lá. Porque se não, fica embolado. Então, aqui, nessa curvinha debaixo do braço. Três piquezinhos só. Aqui do outro lado também. Pronto. Agora sim. Pronto. Pronto. Agora, virando. E passando. Agora sim. Tirou a embolação que tava aqui de baixo do braço. Então, agora, pessoal, eu vou vestir nela. Eu vou medir. A parte de baixo. Ó. Se fosse um casaquinho também, ó. Que bonitinho. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Querendo fazer de manga curta, como eu já expliquei no outro vídeo, ou manga 3 quartos, é só diminuir. Aqui, tá? Então, aqui, pessoal, olha, você pode botar um botão, tá vendo? Tem um espaço aqui bom. Ou um colchete, aqueles colchetezinhos de... Ou aqueles botãozinhos de pressão, né? Então, aqui a parte do vestidinho de baixo, que eu vou medir. Ó. Acho que tá bom. Vou deixar assim mesmo. Tá vendo? Aqui eu vou colocar pra dentro um e meio a dois. Então, vai ficar um comprimento bom pra ela aqui, ó. Tá? Nem curto, nem comprido. Então, eu vou fazer isso. Então, à medida que eu dei aquela mesma, eu vou só franzir e vou terminar o vestidinho franzindo e... tirar daqui. Então, pessoal, na máquina, como eu já fiz a bainha, embaixo, na barra e aqui nas laterais, eu vou só passar um franzido aqui, tá? Então, pessoal, passei aqui um franzido. Você pode também estar franzindo a mão, puxando devagar pra não arrebentar, tá? Com muita calma. Se arrebentar, o que que tu vai fazer? Vai fazer de novo, com outra costurinha. Então, pessoal, você que vai fazer sua bonequinha, faz. Mas, quem não me segue no Instagram, pode me seguir, arroba Eliane Mãe Artes. Pode colocar a bonequinha lá pra me ver, a foto. As meninas têm colocado, cada bonequinha é mais linda que a outra. E... Eu tenho visto sereia, aquela bonequinha de yoga. Aqui, pessoal, Primeiro você vai virar, tá? Aqui, olha. Eu tô virando aqui um centímetro, você pode virar também um centímetro só pra dentro aqui, olha. Eu vou passar, né, que já é aqui. Eu já tô me sentindo aqui com o ferro perto de mim, então. Vou aproveitar. Um centímetro pra dentro. Então, pessoal, você passa, mede direitinho, ó, pra ficar certinho aqui, olha. E aí, a gente vai colocar aqui a... Então, pessoal, toda hora tem que parar, porque eu abro a janela um pouquinho, porque tá calor, aí começa o barulho, não dá pra... pra fazer. Então, aqui, pessoal, olha só, eu virei um centímetro, passei, né? E aqui eu vou colocar pra dentro mais ou menos um e meio, um centímetro, por aí assim, tá? Porque o comprimento da saia me permite fazer isso. Se eu tivesse muito apertadinho, fazer muita continha, aí não dá pra... pra colocar muito lá pra dentro. Então, aqui, olha, eu tô colocando a saia dentro da blusinha e eu vou colocar o alfinete, ó. Tá? Aqui também no meio, olha. Se você precisar puxar mais, você vai puxando, né? Porque... Aqui, eu vou ajeitar. Porque a sainha tem que estar do tamanho da... desse tamanho aqui, ó. Tamanho da blusa, puxando a blusa. Esse tamanho aqui é o tamanho que tem que estar a sainha, ó. Aqui não tá, tá vendo? Vou ter que puxar um pouquinho mais pra lá. Então, eu vou ter que distribuir esse franzido pra ficar do tamanho da blusa. Ó. Ainda não tá. Aí, puxa devagar. Ó. Sem... Sem puxar demais. Aí, ó. Viu que tá certinho? Que dá pra... Mais um pouquinho aqui. Aí, você dá um nozinho dos dois lados da saia, tá? Pra não soltar na hora que você estiver colocando. Tá vendo? Isso aqui. Então, agora, eu vou colocar aqui dentro. Ó. Vou colocando e vou colocando o alfinete em cima. Pra prender, ó. Prendo dos dois lados, porque eu já vi que tá do tamanho, né? Nas duas pontas. Eu vou acomodando aqui. Depois, eu vou ver se tá certo. Vou medir, né? Ó. Fazendo isso aqui. Arruma direitinho o franzido pra não ficar embolado na hora de costurar. Com muita paciência, ó. Vai colocando aqui dentro. e alfinetando. Vou colocando aqui. E alfinetando. Eu coloco do lado direito, depois eu vou ver lá atrás se tá de acordo. Depois, eu vou medir pra ver se eu coloquei certo. ó. Ok. Se não tiver certo, olha, tem que medir. A gente tem que acertar aquilo ali. Ó. Então, tem uma diferença bem pouquinho aqui, ó. Medindo aqui. Ó, aqui tá certo. E aqui tem um pouquinho. Diferença pouca. Então, aqui eu vou entrar mais um pouquinho nessa ponta. Tiro o alfinete. Coloco mais um pouquinho. Aí, pessoal, essa parte aqui você pode fazer costurando a mão. Agora tá certo. Você pode tá costurando. Você pode costurar a máquina, passar uma costura só que pega dos dois lados ou pra fazer a mão, tá? Também pode fazer isso também, tá? Costurando todinho, pontinho invisível. Também vai ficar bonitinho, tá? Eu vou passar aqui uma costura rapidinho na máquina. Então, pessoal, tá pronto o nosso vestidinho. Vou colocar aqui nela. Vou colocar um alfinete, que depois eu vou botar o fechinho. E aí, pessoal, como é que ela tá linda, nossa bonequinha. Agora eu vou colocar aqui. Você pode tá colocando um lacinho, colhendo também, no lacinho. Pode colocar também umas bolinhas de lã em toda a volta do cabelinho dela. Também vai ficar bem bonitinho. Olha que lindo que ficou. E pode também colocar outra coisa qualquer, né, pessoal? Eu não sei se eu coloco o lacinho. Vou colocar o lacinho. Você pode fazer o que você achar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com quem gosta de fazer artesanato. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.